Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E são quase meia-noite agora que eu tô começando a gravar esse vídeo Então, vamos ver se dá certo, né? Como vocês sabem, na semana passada, já quase uma semana e meia no momento da gravação desse vídeo Eu participei de um Bay Conto, um Bay Mirror, um campeonato Que envolveu também o formato Bay Blade Burst Limitado Que é um formato onde são banidas algumas peças É um formato que é mais pra utilizar alguns God, poucos Chosetsu Que é pra deixar mais divertido e fazer as pessoas voltarem a usar essas peças antigas Nesse formato eu montei um combo de brincadeira Que era o Rock Leone Double O Turn Wave Dash No modo de defesa, o turn E, surpreendentemente, ele foi um combo excelente Ele destruiu um Perfect Phoenix Outer Volcanic Dash antes do campeonato E no campeonato também me ajudou a ganhar umas batalhinhas aí Então, bem, eu resolvi testar e ver se esse combo realmente funciona Ou se foi só uma grande sorte que eu tive Pra isso eu montei 4 combos do formato Bay Blade Burst Limitado E um combo porque eu queria usar muito o Air Knight nesse vídeo Então, vamos lá Ele vai enfrentar o Twin Nemesis Generate Que era pra ser um Bloody Longinus Generate não tem um Bloody Longinus Temos um Hazard Curbio Zero Glaive Destroy Dash Temos o Air Knight Ignition Dash Que é banido naquele formato Mas eu achei que seria divertido usar Temos também o Geist Fafnir Ten Wall Hold Dash E por fim, um Union Aquiles Seven Dagger Ultimate Reboot GAN Sim, Union com GAN é permitido em Burst Limitado Assim como Ace, Rock, Grand e Slash Se eu bem me lembro, essas são as bases de GT que são permitidas Então, sem mais enrolação, bora para as batalhas Até... Dois pontos? Começando com o Rock Leone Contra Twin Nemesis Ó, o Nemesis aí gastando muita resistência Enquanto isso, o Leone tá mais centralizado, né? Ele tá mais estacionado aí no centro Geralmente ativou o modo aí de resistência Ativou a ponta fonte aguda Parece... 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 Olha lá Rock Leone conseguiu um Burst em cima do Twin Nemesis Fazendo 2x0 E já ganhou essa batalha no primeiro round, cara Nada mal mesmo Vamos lá Rock E mais uma vez Ó, ele eclodiu no bolso, viu? É... Quando eu peguei Rock Leone conseguiu um Burst É... Super tranquilo em cima desse Hazard Curbius Que tava com o Destroy Dash Então tem isso, né? É... Inclusive, eu acho que justamente por isso ser possível É que Hazard Curbius não é banido Ele é muito bom pra ataque Com o Driver Dash e tal Mas ele é possível de ecologia Então é justo, sabe? Rock Leone Contra o Air Knight E o Ignition tá desligado, inclusive Air Knight e Ignition Ignition também? Acho que sim São banidos no formato Burst ilimitado, tá? Mas é só pra... Eu queria muito usar esse Air Knight Eu acabei de, né? Abrir ele Então eu tava com vontade É, dessa vez foi do Air Knight 1x0 Vamos lá O Air Knight tá com o Ignition desligado Porque o Ignition desligado É melhor pra resistência, viu? Ele não dá tantos contra-ataques Não tem uma movimentação tão assim Mas desligado ele tem uma performance Levemente melhor pra mesmo giro E giro oposto em resistência, né? Você falou Então é por isso que eu tô deixando ele assim É, acho que a chance do combo do Rock Leone ganhar Realmente não é das maiores Mas é porque esse Air Knight aqui Caramba, eu gostei muito desse combo aqui do Air Knight Eu tô usando bastante ele fora da câmera Aguarda um lançamento aí meio fraco Para o Rock Porque ele vai inventar o Geist com o Hold Dash E o meu World Street, acho que morreu Então eu vou ter que dar uma mexida minha enquanto isso Então vamos lá Tá indo pelos final mains Acho que o Hold tem vantagem nessa Turn levou, cara 1x0 Vá, Rock Leone Contra o Geist Fafner O Geist está com o Hold Dash Gosto muito desse Driver para o Geist Fafner Eu sei que não é exatamente a maior opção do mundo Pra Geist você costuma usar Drifts Os Old Dash Plus E e tal Essas peças não são disponíveis só no momento Mas eu gosto do Hold Dash pra ele, cara É bom comer um Driver que tem LAD Ele tem estabilidade, né Ele consegue ganhar de giro oposto Mas ele também tem contra-ataque o suficiente Pra ganhar em mesmo giro Mas Não é tão bom pra enfrentar o Rock Leone Que conseguiu meter um 2x0 Apenas na resistência Cara, olha que interessante esse combo É um combo, tipo, completamente aleatório O Rock Leone não é lá essas coisas Ele tem gravas bem fracas Claro que o Driver Dash ajuda, né No caso do Wave Dash Mas é surpreendente É surpreendente como Ele conseguiu funcionar Sabe, eu montei esse combo Só porque eu achei bonito O Turn combina com O Leone aqui A Clear Will E o Wave Dash também É meio transparente Ia ficar legal E Não sei Ele só é muito bom Agora eu vou enfrentar o Union Vamos lá, o Rock O Union Ah, bom Agora ele pegou um padrão Mais agressivo mesmo E ultimamente o Bergoot Chegou a ativar A impressão que eu tenho Então Agora vai ficar pra resistência mesmo A não ser que o Union consiga Claro, vai coludir o Leone Até carro pra fora Mas a tendência é que essa batalha Seja mais de resistência Que foi o que aconteceu Rock Leone é 1x0 Lá Rock Leone Contra ele Vem o Aquiles A impressão que foi bom Ah, e o Ultimate Reboot Ativa Mas erra A maneira dos ataques Leone conseguiu se manter Equilibrado Mais no centro da arena Cara Imagina o instago O que esse Leone Ia fazer com Zone Dash Plus E Mano do céu Ia ficar da hora E aí o Wave ganha No L.A.G. Por muito pouquinho Chegou Ah, foram 2 dos 4 cliques Então metade Pra Ecologia E aqui meus amigos Nós temos os cadáveres Desse poderosíssimo Combo do Rock Leone Eu ainda não sei Como foi possível Fazer esse combo Dar certo Porque vocês viram Ele tá na arena padrão Da Base Store Então é a performance Padrão Que o Beyblade deve ter Mas essa não é a performance Que o Rock Leone Remake deve ter Porque esse Beyblade Supostamente é horrível Mas acho que Isso prova mais uma vez Que de vez em quando Dependendo do formato Especialmente dos combos Que você faz Algumas peças Podem encontrar sim Usos Onde você não Costumaria ver Em outras situações É legal de ver Como em Burst Limitado Nós temos a chance De ver alguns layers Que não brilhavam tanto Nos competitivos Em suas épocas Como é o caso Do Hazard Curbius Do Geist Feffner Do próprio Twin Nemesis Que lançou muito No final de God Quando ele lançou Já não era mais Tão bom assim Mesmo sendo Um bom layer O próprio Driver Generate É algumas peças Que acabam surgindo E que por causa Desses formatos novos Que banem algumas peças Que só permitem Alguns combos específicos Você acaba sendo incentivado A ter mais criatividade E a procurar mais coisas Como eu disse Esse combo do Rock Leone Não tem exatamente Uma teoria por trás dele É um combo super simples Eu montei simplesmente Porque ele ficava bonito Mas é interessante ver Como é difícil de ver Aqui dentro Mas o Rock Leone Tem muito metal Na parte externa Esse anel aqui É quase todo Completo preenchido De metal Você consegue ver O recortezinho Do metal aqui O que faz com que Esse layer tenha Uma resistência pura Muito boa Ele tem um certo recuo Sim Mais recuo Que o Storm Pegasus O Light Tem a Ligrago E o Burn Phoenix E eu acho que é justamente Por isso que ele é permitido Porque mesmo tendo Bastante resistência pura O recuo Quando ele está batendo No outro bem Faz com que ele perca Um pouco dessa resistência E torna ele mais equilibrado E é claro Mais fácil de se eclodir E de mandar pra fora Mas esse mesmo recuo Também permite Que ele tenha alguns Contra-ataques Como nós vimos Contra o Hazard Curbius E contra o Twin Nemesis Onde ele conseguiu Eclodir os oponentes Com uma certa facilidade Além disso O disco Double O É muito bom pra resistência Porque ele é muito pesado Mais uma vez Ele coloca o peso pra fora Só que ele também Justamente por esse peso Consegue ajudar A devolver os impactos Com contra-ataques mais fortes O Frame Turn Ele é bem pesado É bem equilibrado E eu coloco ele Especificamente No padrão de defesa Justamente porque Você consegue ver Que os ataques Vão escapar por aqui Mas se o oponente Gira pra esquerda Ele bate por aqui Isso ajuda levemente Na equalização de giro O que Combinado com o Driver Wave Que é um Driver Um pouco mais alto Do que o normal Vai fazer com que os Bays Tenham mais contato Com esse Frame Normalmente do que eles teriam Além de também Ser um Driver que Honestamente não é muito bom Para Beyblade Burst padrão Mas pra Beyblade Burst Limitado Agora eu tô curioso Pra testar em Beyblade Burst Clássico também Talvez esse Driver aqui Seja uma boa escolha Justamente por causa Da sua altura Por causa das suas estruturas Da sua estabilidade E do leve Life After Death Que ele tem E o que isso dá uma vantagem Pra ele em cima dos outros Drivers Que podem ter bastante A Lady Mas não costuma ser Tão altos assim Então acho que Esse combo Acabou sendo um golpe Do destino Um pouco de sorte Mas que trouxe Uma coisa muito interessante Inclusive me incentivou A querer testar mais remakes Assim Pra Beyblade Burst Limitado no futuro Claro Claro né Se algum dia eu conseguir eles E é isso Espero que tenha gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais E a gente se fala